Se você não aceita, você vai para o inferno e queima lá para sempre. Espera aí, espera aí, espera aí. Jimmy Swagger, é aí que eu tenho um problema. Eu não posso entender Deus enviar uma pessoa para o inferno e a pessoa queimar ali para todo sempre. Você quer dizer que o inferno é um lugar literal? Sim, sim. Você quer dizer que o fogo é verdadeiro? Sim, é verdade. Você agora quer acreditar nisso? Eu creio porque essa Bíblia diz. Há um inferno. As chamas são verdadeiras. Deus nunca criou para o homem. É verdade. Deus criou para o diabo e seus anjos. Se você vai para o inferno, nunca vai acabar. Vai arder para todos sempre. Daqui a um bilhão, um trilhão, um quadrilhão de anos até hoje, desde o tempo que você está ouvindo esse programa, desse momento em diante, um trilhão de anos. Se você não tiver Deus, você vai estar no inferno. Mas Deus amou tanto o homem que ele não queria que o homem fosse para lá. Não era para o homem ter ido para lá. Mas Deus, então, envia o seu único filho, Jesus Cristo. Ele amava tanto esse mundo. Que enviou o seu filho para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, esse é o evangelho. Isso são boas novas. O evangelho são boas novas. Eu quero te dizer que são boas novas. Todo pregador deve saber que são boas novas. Eu quero que todo coral cante que são boas novas. Eu quero que todo cristão venha a bradar de onde estiver que são boas novas. Eu quero que venhamos a cantar, pois são boas novas. Eu quero que todo filho de Deus venha a cantar, venha a bradar, venha a falar a respeito disso. Não são tristezas que estamos com ela, não. Mas são boas novas. E Jesus Cristo veio para o mundo para salvar os pecadores. Amém. Eu me alegro com isso? Por favor, do inferno. Tem algo em meu coração que flui quando eu começo a falar a respeito disso? Eu fico maravilhado? Eu acho que fico. Eu não estou falando do que vem das bolsas de valores, ou quem ganhou o último jogo, ou quem vai ganhar o campeonato, ou com alto está os juros. Eu estou falando das boas novas do evangelho. Os bêbados podem ficar sóbrios. A prostituta pode ficar santa. As casas que estão quebradas podem ser felizes outra vez. E o pecador pode vir a Jesus. São boas novas. E eles nos criticam porque bradamos. Não é normal bradar quando se ouve boas novas? Não é não? Não é não? É normal fazer isso? Não. Não. Você chora com notícias ruins. Você tem o semblante de quem está triste quando as notícias são ruins. Mas quando alguém chega para você e fala, olha, você não tem que morrer, você não tem que ir para o inferno, você não tem que aderir lá para sempre, há um lugar chamado céu, você pode ir para lá, e você pode caminhar nas ruas de ouro, entrar em portas de pérola, viver em uma mansão para todos sempre, estar na presença de anjos e o Espírito Santo viver em seu coração e em sua vida. Escuta aqui, são boas novas? São boas novas? São boas novas? Talvez eu esteja ofendendo sua sensibilidade delicada religiosa. Talvez eu seja meio que forte para alguns de vocês que estão escutando pregadores mortos, pregando sermões mortos para congregações mortas. Opa! Talvez... Vou voltar isso aqui. Sua vida, escuta aqui, são boas novas? São boas novas? São boas novas? Olha isso. Olha o Brasil. Talvez eu esteja ofendendo sua sensibilidade delicada religiosa. Talvez eu seja meio que forte para alguns de vocês que estão escutando pregadores mortos, pregando sermões mortos para congregações mortas. Talvez. Mas eu não estou falando de um Deus que está morto. Eu estou falando de um Deus vivo. Eu estou falando de Deus de Xedraque, Mesaque e Abidinego. Eu estou falando de Deus de Pedro, Paulo, Tiago e João. Eu estou falando de Deus que libertou os cativos, que fez com que o aleijado caminhasse, que abriu os olhos do cego Bartimeu, que levantou o filho daquela viúva. Eu estou falando de Deus que levantou Lázaro do túmulo. Eu estou falando de Deus que salvou o Jimmy Swagger quando eu estava indo para o inferno e escreveu o meu nome no livro da vida. Eu estou falando de um Deus que pode salvar sua alma e te dar alegria. Amém. Se eu te ofendo, me desculpa. Se eu deixo você chateado, desculpa. Eu vou me acalmar daqui a alguns milhões de anos, quem sabe. Um homem estava nas drogas e ele estava posesso pelo demônio. Estava trancado em uma jaula ali em meio à sua sujeira. Gritando, querendo drogas, uma garrafa de licor. Cada dia, uma mulher coloca uma coleira no seu pescoço e ele sai da jaula, ajoelhando de quatro e late como um cachorro. O cabelo dele está longo, sua face coberta com barba e ele está todo sujo e as roupas dele, assim, estão muito sujas. Mas em meio àquele cérebro tão escuro, em meio àquele coração que tinha sido destruído por tudo que Satanás já enviou, John Newton ouviu falar de Jesus. John Newton. Clamou, me aceite, por favor. E Jesus chegou e buscou aquele homem. E John Newton escreveu a canção Maravilhosa graça, com doce ao som que salvou um pecador como eu. Estive perdido, agora fui achado, fui cego, agora posso ver. Isso são boas novas. Boas novas. Boas novas. Um homem se levanta em uma ponte ao lado do rio Siena, em Paris, na França. Ele coloca uma arma na sua cabeça, mas não tem coragem de puxar o gatilho. Ele coloca um copo de veneno nos lábios, mas ele começa a tremer, ele não consegue, não tem coragem de engolir aquilo. Ele tenta se lançar naquelas águas abaixo dos seus pés, mas ele estava desesperado e ele não consegue, graças a Deus. Em meio àquela escuridão, William Copper ouviu falar do rei dos reis e senhor dos senhores, e aceitou a Jesus e escreveu a canção a uma fonte cheia de sangue que é tirada da veia de Emmanuel e pecadores entram debaixo dessa fonte e perdem suas manchas. Em Chicago, no Illinois, era uma capelinha. O caixãozinho de um bebê está na frente daquele prédio e tem o corpo de uma menina de três anos. O pregador tinha acabado de pregar e a tampa do caixão estava aberta. Os parentes, os amigos passaram chorando com muita dor. E o homem chega ali, seus olhos são vermelhos como chamas, vermelhos porque tudo dentro dele queria beber. E ele treme. Seus sapatos estavam amarrados com fio. E ele estava com os sapatos sujos nos seus ombros e as suas calças estavam arrastando no chão. Ele estava sujo, fedorendo. Ele chega até o caixão. Era a filha dele. Sua menininha. Sua própria carne e sangue. Sua cabeça estava suja. Seu hálito cheirava uísque. Ele se abaixa naquele caixão daquele defunto de três anos. Olha só. E ele chora um pouco. Depois rouba os sapatos dos pezinhos dela. Imagine só. Vendeu aqueles sapatos por 35 centavos para comprar uma garrafa de cachaça barata. Mas não o critique. Meu Deus, não chute ele. Meu Deus, não venha denegri-lo e falar mal dele. Pois foi por ele que Jesus também morreu. E daquele terrível cativeiro das trevas, o Mel Trot ouviu falar do rei dos reis e senhor dos senhores. E aceitou a Jesus e se tornou um dos maiores pregadores do evangelho que Chicago e Lenói já conheceu. Milhares de alcoólatras receberam a Jesus por causa dele. Essas são boas novas. Estou aqui para te dizer que essas boas novas do evangelho são para você. Para você, jovem, que está usando drogas. Para você, senhor, que está preso no álcool. Está preso na lascivia. Para você, minha senhora, que sua vida vai de um homem a outro. Essas boas novas são para você. Não importa o que o povo religioso diz. Não importa se olham para você e te desconsideram. Não importa se parecem ser mais santos que você. Foi Deus que enviou o seu filho Jesus para sofrer e morrer na cruz do Calvário para salvar o bêbado, a prostituta e qualquer um que queira. Para que você seja salvo. Essas são boas novas. Boas novas. Boas novas. O tipo de mensagem que precisamos no Brasil. Glória a Deus. Qual será o fim deles que não obedecem as boas novas? Meu Deus. De Jesus Cristo. O fim. Todos vocês aqui, vai chegar um dia, no último momento, na última hora. Todos vocês que assistem pela TV. Alguns de vocês, o tempo é curto. Para outros, vocês têm uma vida inteira ainda. Mas em comparação com a eternidade, é apenas um pouco de tempo por vir. O que é a vida de um homem? É como o pêndulo de um relógio que se move rápido como um relâmpago. É como a vinda do carteiro à porta. É como um floco de neve que cai dos céus e... Brilha em sua beleza por um momento. Toca o fluxo da fúria da água abaixo e desaparece. É como a faísca que sai de uma fogueira. Ela brilha por alguns instantes em direção ao céu escuro e depois são extintas para sempre. É tão pouco tempo entre o berço e o caixão. Glória a Deus. É tão pouca distância entre o nosso oi e o nosso adeus. Um curto espaço entre o choro do bebê e o estertor na garganta. Qual será o fim? Quando a morte bater a porta e o fim estiver aqui, qual vai ser o fim? Qual vai ser o fim? A rainha Elizabeth tinha milhares de vestidos. Disseram que tinham nove mil vestidos cheios de diamantes e de joias em seu armário. Naqueles dias, a rainha Elizabeth, a rainha sobre um império onde o sol nunca se punha. As últimas palavras que a rainha Elizabeth disse. Eu daria tudo o que tenho. Por apenas uma hora, para me preparar e me encontrar com Deus. Voltaire lançou a França no ateísmo. Uma das mentes mais brilhantes, mas ainda assim não tinha o princípio da sabedoria, pois ele não temia a Deus. Voltaire trouxe a França à ruína. Ele riu desse livro e disse que daqui a cem anos não vai haver uma só Bíblia na face da terra, a não ser em um museu empoeirado. Essa antiguidade chamada religião vai morrer. Mas quando Voltaire morria, todos que abriam a porta do seu quarto entravam ali. Ele estava como se fosse um demente. Ele parecia que estava sentindo um terror, seja quem fosse, os médicos, as enfermeiras, seja quem for. Ele chegava para trás e falava, não, 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 Nazareno, Nazareno, não. Aquele que disse que Jesus nasceu um bastardo, como filho de uma prostituta que engravidou de um soldado bêbado. A última palavra que ele disse foi, tu conquistou, ó Nazareno. E a enfermeira que o viu morreu, que por toda a riqueza da Europa, ela não queria ver outro infiel morrer. Incidentemente, a casa na qual Voltaire vivia e se gabou tanto que cem anos depois daquela data não haveriam mais Bíblias, a não ser empoeiradas em museus. A sua própria casa se tornou uma impressora de Bíblias. O que vai acontecer quando chegar essa hora? Será que uma banda de anjos vai te receber em casa? As últimas palavras que disse para minha mãe nesse mundo, eu disse, mãe, vou estar pronto. As últimas palavras que ela me disse, sem saber que seriam suas últimas palavras, diz, filho, vou estar esperando. Será que vai ter uma banda de anjos para te receber? Ou será que vai haver um arder? Ou vai haver choro e ranger de dentes? Será que quando você tocar a eternidade, as luzes vão estar acesas? Há 40 anos atrás, 46 anos atrás, eu nasci no lar de um homem. Ele era um homem rico, poderoso, forte. Ele era um empreendedor. Tinha estudado só a terceira série, mas tinha a mente como de um computador preciso. Ele valia milhões de dólares quando morreu e tinha várias casas em seu nome. E tinha milhares de acres de terra. Torros de aço, jorrando petróleo, apareceram como raízes crescendo na direção oposta daquela terra. Quando eu era um garotinho, eu vi ele sentado no culto, cabelo branquinho, desde que eu o conhecia. E eu o amava. Se não fosse por ele, e... Minha mãe... E sua irmã... Que era a esposa dele. Minha mãe falava que quando eu era garoto, eu nunca esqueci como foi que a família dela, pobre, o pai dela, o meu avô, trabalhava na lavoura. Nunca teve um lar. Nunca teve um carro. Lutando pra colocar comida na mesa e a maioria das vezes se levantando da mesa, faminto. E ele dava à minha mãe dez centavos. Quando ela ia pra escola e comprava comida com aqueles dez centavos, e me dizia quando criança que se não fosse por ele, eu não sei o que teria acontecido conosco. E eu o amava. Ótimo. Quando o garoto, eu vi ele sentado na igreja uma noite, eu vi aquela cabecinha branca cair e vi o Espírito Santo, a convicção, vindo sobre a alma dele. E não há nada mais santo do que quando um homem está entre a eternidade do céu ou no inferno. E Deus, o Espírito Santo, através daquele fluir, toca a alma eterna. E o meu tio tremeu, ficou com medo e chorou. O pregador naquela noite pregou sobre o inferno. E Deus falou ao meu tio. E ele não respondeu. No dia seguinte, a minha mãe estava na casa dele. E ele disse pra ela, ontem à noite, minha irmã, depois daquele culto, eu tive um sonho. Eu vi o inferno. Eu me vi naquilo. E eu ouvi os gritos dos milhares. Eu ouvi o ranger de dente. Eu vi. A minha mãe sempre foi uma mulher que uma grande sensibilidade para com Deus. E ele a amava como se ela fosse filha dele. Ela chamou o nome dele e perguntou, por que você não entrega o coração pra Jesus? E o meu tio abaixou a cabeça. E a resposta dele pra ela foi, não tem como. Eu faço dinheiro demais e não posso dar o dízimo. Seria dinheiro demais. Eu estava em Atlanta, na Georgia. Eu acho que isso faz 12, 14 anos atrás. O telefone tocou, minha irmã ligou e falou, Jimmy. Falou o nome dele, falou, está morrendo. O médico disse que ele não vai sobreviver. Ele tinha 80 e poucos anos na época. Tinha vivido bastante. E os médicos falaram que ele só tinha mais um dia de vida. Eu fiquei muito chateado, mas o homem tem que morrer. Ele tinha 84, eu acho que era isso. E fui pra cama na manhã seguinte, fui pra igreja preparar para o culto. E um arder veio sobre o meu coração, era 11 da noite. Eu ainda posso ver a igreja, eu me vejo ali deitado com a face no chão. Eu vi o meu tio e comecei a orar pela sua alma. Pensei que ele estivesse morto, mas comecei a orar pela alma dele. Foi como se dentro de mim estivesse partido. Eu falava, Deus, dê a ele mais uma chance, por favor. Por favor. Imediatamente eu liguei e minha irmã falou, ele não morreu ainda. Ele está vivo, conseguiu viver. O estado está ruim, mas ele ainda está vivo. Várias semanas depois, acabamos a cruzada lá em Atlanta. Eu fui pra casa, voltei pra onde nós morávamos. Fui visitar uma das minhas tias. Que coisa. E ela me disse o seguinte. Ela disse, eu estava lá naquela manhã, foi na hora exata que eu estava orando. E ela disse, ele começou a levantar as pernas na cama. Começou a chorar. Sua esposa estava lá, que é minha tia. Alguns dos meus tios. A maioria da família estava lá. Ele era um homem poderoso. Vários médicos estavam ali também. Ele começou a chorar. Alguém me ajude. Por favor, alguém me ajude. Minha tia, conhecendo a Jesus, correu ao lado da cama dele e disse, o que foi? Ele disse, estou queimando. Ele disse, meus pés estão queimando. Minhas pernas estão queimando. Por favor, levante elas. Estão queimando. Está subindo. Eu sei que é meio dramático. E eu sei que... Mas eu não estou te contando algo que lê em um livro. Estou contando algo que aconteceu. Ligaram para os médicos, as enfermeiras e elas chegaram e não sabiam o que fazer. E a minha tia se aclamaram. E a minha tia se ajoelhou. E a minha tia se ajoelhou. Começou a aclamar a Deus. A mãe do Jerry Lewis. Começou a aclamar, meu Deus, tem misericórdia. Dê a ele mais uma oportunidade. Tem misericórdia dele. E, de repente, saiu. De repente, Paz entrou no quarto. Foi na mesma hora que eu também estava orando. Eu passei na casa dele para visitá-lo. Ele já tinha saído do hospital. Eu entrei ali e ele estava em uma cadeira de rodas. Fiquei do lado daquela cadeira de rodas. E como eu amava aquele homem. Segurei as mãos dele. Ele, como eu disse, acho que tinha 84 anos. E eu disse... Você me conhece? Ele levantou aquela cabecinha branca e disse... Sim, te conheço. Você é o pregador. Eu te conheço, sim. Conversei alguns instantes por ele. Dava para ver que ele estava fraco. E disse, olha, estou indo embora. E quero orar por você antes de ir embora. Eu sabia em meu espírito que era a hora. Segurei as mãos dele na minha. Falei o nome dele. E disse... Me falaram que chegou bem perto outro dia, não foi? Ele abaixou a cabeça falando que sim. E eu falei... Me falaram que você aceitou a Jesus como seu salvador. e ele abaixou a cabeça com a voz baixa, mas deu para entender muito bem. Ele disse, não. Estou velho demais. Não tenho como dar agora. Meu Deus do céu. Eu abri minha boca... E o Espírito Santo disse, não diga mais nada. Alguns podem não acreditar, mas estou te dizendo a verdade. Eu senti um vento frio soprar naquele quarto. Foi tão frio... E ainda que fosse em agosto... Em meio a uma temperatura muito alta, eu tremi... E sabia que era Deus dizendo... Já era. Acabou. Saí dali e nunca mais o vi. Me ligaram alguns meses depois e disseram ele se foi. Ajudei a carregar o caixão dele e o enterraram ao lado da minha mãe. Era ali que ele queria ser enterrado. Eu não sei. Talvez, naquele último instante, ele tenha clamado por misericórdia. E se ele fez isso, Deus deu essa misericórdia. Mas quem escolhe o momento final é você. Nessa última hora... Qual será o fim... Daqueles que não obedecem... O Evangelho de Deus? Será o fim. Abaixe sua cabeça, por favor. Eu sinto no meu espírito de fazer algo que nunca fiz antes nessa noite. Nunca fiz isso antes. Eu não vou pedir para você levantar sua mão. Geralmente faço isso para quem não é salvo. Geralmente, eu peço àqueles que não conhecem a Deus, você está na direção errada. Você não está vivendo bem. Você está separado de Deus por causa da desobediência e do pecado. E qual será o fim? Geralmente, eu peço a você para levantar suas mãos, mas nessa noite eu não vou fazer isso. Quero pedir você para se levantar de onde você está. Se você está na galeria ou está aqui embaixo. E vou pedir você para descer até aqui, pelos corredores, até aqui embaixo. Por um instante sóbrio, quero que você veja a eternidade. O inferno, o céu, o Deus, o julgamento. Quero que você veja. E quero que você se faça essa pergunta. Qual será o fim? Qual será o meu fim? Como vai ser para mim? Se eu continuar como estou agora? Se eu continuar seguindo nesse caminho que estou? Se eu continuar nesse caminho? Qual será o fim? Quero pedir a todos aqui para se levantarem, por favor. Por favor, vocês aqui se levantem. Me escute com atenção, por favor. Eu não quero que ninguém vá embora, a não ser que você tenha que ir. Espere rapidamente. Quando eu estava entrando no elevador para descer até o primeiro andar, para entrar no carro e vir até o auditório, o Espírito Santo falou comigo e disse, nessa noite vai ser uma das noites mais importantes da sua vida. Pela televisão eu vou tocar milhões. E o mesmo Espírito que está nesse grandioso auditório em Kansas City, está naquele televisor aí na sua sala, aí no seu quarto de hotel, onde quer que você esteja hoje. E o mesmo Deus que fala com eles aqui também fala com você. Daqui a pouco vão cantar. E eu quero que toda mãe nesse prédio traga seus filhos aqui. Eu quero que todo pai traga sua filha para cá. Eu quero que toda esposa traga seu esposo para cá. Todo esposo traga sua esposa que não é salva para cá. Todo filho, filha, traga o seu pai que não é salvo. Todo cristão, traga o seu amigo, o seu vizinho que está aí. Coloque a mão no ombro dele e traga-o para cá. Os próximos cinco minutos serão os mais importantes da sua vida. O Espírito Santo de Deus vai tocar sua vida com misericórdia, amor e compaixão das arquibancadas, da galeria, de onde for, pela TV. Ele toca você. Você escolhe. É o céu ou o inferno? Não há nada entre os dois. Você escolhe. Qual será o fim? Será que as luzes vão estar acesas quando você chegar na eternidade? Enquanto eles cantam, Eu quero que todos aqui nesse prédio que precisam de Deus, se você não está vivendo corretamente, desça até aqui. E eu quero que todo cristão ore. E quero que os homens de Deus desçam com eles enquanto eles vêm. Enquanto eles cantam agora. Meus irmãos, meus amigos, acabamos de ouvir uma mensagem sensacional. Qual será o fim? Jim Swagger. Uma mensagem impactante, com uma comunicação revigorante, uma maneira de falar sobre o fim, sobre o inferno, sobre as boas novas, sobre o fim da nossa vida, o testemunho do inferno, a clareza que ele fala. Isso é muito importante. Espero que você tenha gostado deste vídeo, deste react. Eu fico impactado. Eu sempre converso com vocês o seguinte. Um tema como esse que ele falou hoje, sobre o fim, uma mensagem tão pesada, sobre qual será o fim, ele usa uma linguagem simples, uma linguagem clara. na realidade é algo que o pregador precisa usar. Sempre ele precisa usar as palavras que possam alcançar todas as pessoas que lhe ouvem. Independente do tamanho, independente de qualquer coisa, quando ele fala lá, ele automaticamente consegue atingir todas as pessoas. Eu observei algo assim, muito sensacional. Ele não alterou voz, não aumentou voz, as pessoas choravam, ele conseguia com o seu estilo próprio, atingir as pessoas com uma mensagem tão pesada. A forma que se fala é muito importante, o tom de voz. Então, ele falava de uma forma, ele fala diretamente aos ouvintes, uma mensagem evangelística, uma mensagem que trabalha a parte espiritual da pessoa, ele usa o corpo, ele fala com muita convicção, chora. Então, isso é muito importante para qualquer pregador do evangelho. E um tema tão importante como esse, e pesado, mensagens que estão faltando em nossos púlpitos, por exemplo, ele fala com muito amor. E ele consegue falar sobre o fim com amor, expressando amor, sentimento, convicção. E algo que é mais, assim, espetaculoso, podemos dizer assim, ele fala cheio do Espírito Santo. Então, isso ajuda os bons hábitos que eu tanto falo aqui com vocês, ajuda demais o pregador. Então, você que me acompanha, você que estuda comigo, esses bons hábitos fazem a diferença. uma mensagem tão pesada como essa, uma mensagem tão batendo, mas não é um bater como alguns pregadores do Brasil, que pregam, machucam, que agridem. Não. Ele fala a verdade, mas ele consegue falar a verdade com amor. Então, eu acho que são bons hábitos e técnicas que podem ser utilizados. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Tema muito importante sobre o fim. Nos ajuda. Tá bom? Se você desejar, você que não me conhece, na realidade, então, porque entrou agora e está assistindo pela primeira vez esse react, eu sou o pastor Lênio Humberto Miranda, idealizador do projeto Teologia Alcance de Todos, aqui no YouTube, e também no Facebook, Instagram. Tá bom? Então, eu sou o diretor do CETAT, que é o Semitário de Teologia Alcance de Todos, e nós ministramos os cursos básico, médio e bacharel em teologia e os cursos de oratória e interpretação bíblica aqui no CETAT. Tá bom? Então, qualquer coisa, acesse já o nosso site e venha estudar comigo a palavra de Deus. www.teologiaalcancetodos.com.br Um abraço, Deus abençoe, sucesso, e não esqueça, curtir, compartilhar, se inscrever, está antenado aí em todas as nossas redes sociais. Tá bom? Obrigado, meus irmãos, obrigado a todos, Deus abençoe, e até a próxima.